Marketing digital é o meio de fazer uma venda na internet, tudo no online que tem a ver com negócios é marketing digital, na verdade praticamente tudo, até o meme que você curte no Instagram é um negócio, sim porque se você curtir o meme de alguma página que publicou ali só pra pegar o seu engajamento, uma próxima publicação que ela fizer de repente vai ser pra te mostrar um produto, alguma coisa assim, como você interagiu com o meme antes ela vai conseguir fazer uma venda pra você, e assim, pelo amor da pizza de quatro queijos, você tem que entrar por Marketing Digital agora e levar isso a sério, você que tá aqui entenda que você é um privilegiado tendo acesso, tendo alguém pra te falar, te provar, te mostrar e te ensinar Marketing Digital, até mesmo de graça, vai te provar que é incrível, e se você não pular pra dentro desse barco agora, você tá vacilando muito. Eu tô no Marketing Digital há 17 anos, é, em 2004 eu tinha um site pra baixar apostilas gratuitas, era muito legal, não ganhava um tostão furado, não sabia o que era Marketing Digital, já trabalhava com produto digital, é apostila né, é um produto digital, mas nem sabia que tinha esse nome. Totalmente perdido, não sabia nada, mas era muito legal, uma sensação aí de explorar uma caverna, só que lá não tinha informação, não tinha nada assim como tem hoje. Hoje tem tudo, há um clique, cara, pô eu fico, eu fico putaço mesmo, as pessoas ficam aí perdendo tempo vendo vídeo de funk ao invés de aprender alguma coisa nova, não tem explicação pra isso. Depois reclamam, tem tudo nas mãos, não dá pra acreditar, tá tudo aí, é só pegar. Tô vendo cursos, você sabe que sim né, isso não é nenhuma novidade aqui, mas cara, se você maratonar aqui o meu canal no Youtube de graça, pô, eu te garanto que você sai daqui um especialista em Marketing Digital, de graça. Bom, de lá pra cá o meio digital tá cada vez maior né, e com tudo isso que aconteceu, esse marco histórico que a gente teve agora em 2020... Para com isso, tô falando do Coronavírus, bom, o crescimento que ia acontecer, ou seja, o número de usuários que a internet ia ter comprando coisas que ia levar 10 anos pra chegar, se comprimiu aí em 20 dias lá no começo, então se liga, eu não vi nenhuma pessoa que trabalha com Marketing Digital reclamando de Coronavírus, de pandemia, de quarentena, resumindo, não seja bobo, Marketing Digital é o presente e é o futuro dos negócios, não cometa o erro de deixar isso passar. Deixa eu te falar bem em uma língua assim muito clara, esse vídeo aqui é Marketing Digital, quando você joga é Marketing Digital, quando você compra qualquer coisa online é Marketing Digital. Quando você vende um curso online, quando você é um afiliado é Marketing Digital, entenda que Marketing Digital é um tipo de negócio sério com potencial de te deixar milionário. Olha, entenda de uma vez por todas, é golpe? Não. É pirâmide? Não. É esquema? Não. Dá pra ganhar dinheiro? Sim. Dá pra iniciar um negócio? Sim. Dá pra ressuscitar um negócio? Sim. Dá pra mudar de vida? Sim. Sim. Portanto, se você quer ter um negócio sério que tem total potencial de crescimento, vai ser usando o Marketing Digital. Porém é claro né, sempre tem um mas, então lá vai, mas cuidado com as mentiras, é lógico. Mentira número 1, ganhar dinheiro rápido. Dá, dá sim, mas estatisticamente falando é provável que você não consiga. Hoje eu consigo ganhar dinheiro rápido, sim, é isso, por quê? Porque eu sou melhor que você? Porque eu sei alguma coisa especial? Claro que não, é só porque eu estou aqui no Marketing Digital há 17 anos, criando audiência, autoridade, público, testando, aprendendo. Portanto entenda que uma pessoa que vai começar agora, ganhar dinheiro rápido é bem provável que não consiga. O que você precisa é estudar o Marketing Digital, aprender, escolher uma estratégia eficiente e permanecer consistente nela até dar certo com foco total e ação. Isso que eu acabei de falar é o grande segredo do Marketing Digital, olha que legal, eu descobri junto com você depois de 17 anos o grande segredo do Marketing Digital, estudar Marketing Digital, aprender, escolher uma estratégia eficiente e permanecer nela consistente até dar certo com foco total e ação, olha que legal né. Outra mentira, ostentação, conheço uma pessoa que trabalha com essas coisas de opção binária, uma coisa assim, eu nem mexo com isso porque não sei que isso aí não tem muito a ver, mas então ela trabalha com isso e vende coisas sobre esse assunto e ela alugou uma casa, uma casa muito grande aí, muito chique, muito bonita, apenas pra fazer vídeos para as plataformas digitais, Youtube, Instagram, pra aparecer em um ambiente altamente rico né, com um ambiente assim que apareça muita ostentação de dinheiro, pra poder usar aquele cenário como uma forma de ostentar, pra mostrar pros outros que aquilo que ele se diz que faz dá muito certo pra ele, sendo que ele vem a dinheiro ensinando os outros a fazer, ele mesmo não faz, então sim, eu conheço uma pessoa que faz isso sabe, e as pessoas acabam caindo nisso, veja, não tem nada de errado você mostrar as coisas que você tem, inclusive essa prática aí, ele é muito comum em vários mercados hoje, agora o que você não pode é você ser bobo e ficar ali babando por coisas que não são verdadeiras, o que você tem que ter em mente é que quando você vê alguma coisa desse tipo, você tem que ficar tranquilo, saber que tem duas opções ali, ou essa pessoa tá fazendo aquilo ali pra mostrar que ela tem um objetivo por trás, que tá tudo bem né, quase que um tipo de você fazer um anúncio, você aluga uma casa que vai pagar 20 mil reais de aluguel por mês, é quase que você fazer um anúncio no Facebook, você vai usar aquela situação pra você vender alguma coisa, ou você fica sabendo que aquela pessoa ali já percorreu um grande caminho, já fez um grande capital pra ter ali tudo que ela tá te mostrando, no meu caso, vou te dar um exemplo, eu não costumo ostentar nada do que eu tenho, mesmo tendo uma casa que é minha própria, tendo um padrão altíssimo, tendo mais imóveis, tendo carros e coisa, não mostro nada disso, mas esse é o meu padrão, eu não senti necessidade disso, inclusive muitas pessoas pedem pra eu mostrar e tal, não é o meu jeito atualmente, mas isso é indiferente, o que eu tô te falando é, cuidado com isso, não fique tão impressionado com isso sem saber os fatos, aquela pessoa pode estar usando aquilo apenas pra te convencer de alguma coisa, e não verdadeiramente aquela é a situação normal daquela pessoa. Outra mentira, é fácil, é simples, fácil não, nem pra mim é fácil, por exemplo, eu anuncio hoje no Facebook, uma parte é anunciar no Facebook que a gente faz aqui, o Facebook cancela a conta, é um saco, tem que ir lá, tem que arrumar tudo, tem que fazer conta nova, tem que descobrir um jeito de contornar o Facebook, blá blá blá, pô, é bem xarope isso aí, principalmente pra quem tá começando, não é fácil, você vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar bastante, vai ter que estudar bastante, vai ter que ser resiliente o suficiente, vai ter que tropeçar, cair, levantar, até tudo tá estável pra você chamar de fácil, isso leva tempo. Imagina, começar uma coisa nova que você nunca fez, que você não pode pedir conselho pra ninguém que tá aí perto de você porque ninguém sabe, e dizer que é fácil? Não, o que a gente fala, você tá mentindo, não é fácil, vai se tornar fácil com o tempo, e o nível de facilidade vai ser diretamente proporcional ao seu nível de dedicação deliberada, ou seja, quanto mais dedicado o ativo você for, mais fácil vai ser. Claro, nós também temos no Marketing Digital verdades que parecem mentiras, como por exemplo, ganhar dinheiro no automático, parece mentira, mas é verdade, eu hoje, praticamente todo o dinheiro que eu ganho é no automático, deixa eu dar um exemplo, eu tô aqui gravando um vídeo agora, eu tô ganhando dinheiro, tá entrando vendas aqui o tempo todo, por quê? Eu tenho um montão de vídeos prontos aqui no Youtube, que estão aqui já postados, que as pessoas estão assistindo e que eles estão vendendo pra mim, eu tenho uma sequência de e-mail ali com várias e-mails que faz vendas pra mim automática, eu tenho uma página de vendas que vende produto, tá lá online, qualquer pessoa pode ir lá acessar e comprar de mim, isso pode acontecer 3 da tarde, 1 da madrugada, domingo às 7 da manhã, não tem, qualquer horário, sabe? Então isso é vender no automático, isso é ganhar dinheiro no automático, lógico que você tem que construir antes pra então você conseguir isso, parece mentira, mas é uma verdade. Outra coisa, ganhar dinheiro dormindo, parece mentira né, mas é verdade, mesma coisa que eu falei, tenho meus vídeos aqui, sequência de e-mail, tem anúncio rodando, tem página de vendas, tem um monte de coisa, e eu posso estar dormindo e as coisas vão estar trabalhando porque a internet, o Marketing Digital ele nunca para, ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu vou estar ganhando dinheiro nesse momento aí, por isso que o Marketing Digital é muito legal. O Marketing Digital é um método pra você ganhar dinheiro na verdade, nem vamos usar mais esse termo aí, ganhar dinheiro, vamos usar fazer negócios na internet, portanto caia em si, não seja bobo, não seja iludido, não seja influenciável por aquilo que uma câmera captura, foca no que é certo, estuda conteúdo sério de Marketing Digital, aplica com foco, dedicação, resiliência e com o empenho de um negócio sério, com isso você vai ter resultados e vai ter o Marketing Digital como seu principal negócio. E assim veio a ver, vamos lá. O IELEMENTLE ounce keto Obrigado.